Bernardo, você quer me deixar grávida, sozinha? Como que você vai me deixar nessa roubada agora, Bernardo? Você vai dar uma de cafajeste? Não, 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 não vou. Óbvio que eu vou assumir o filho, tudo, agora... Bia, é muito cedo pra gente casar. Pensando que vem a gente vai estar no primeiro ano da faculdade, cara. Mas eu também acho que é cedo, meu amor, mas... O destino quis assim, aconteceu. E a gente vai ter uma família linda, uma família feliz. Você vai ficar comigo, Bernardo, você não vai me deixar agora. Tá, claro que eu não vou te deixar, eu vou ficar com você agora. Bia, só vamos dar uma... só uma adiada nesse casamento, vai. Não, Bernardo, Bernardo, esquece isso. A gente vai ser muito feliz, a gente vai ter uma família linda. A gente foi feito um pro outro, meu amor, pro outro. E nada como um tempo após o contratempo. Pro meu coração, e não vale a pena ficar. Apenas ficar chorando, resmungando, até quando não, não, não. Ai, você soube, Bernardo. A Cristiana vai viajar o Brasil inteiro com o Flávio nessas férias, sabia? Viajar, como assim? Como assim viajar? Viajar, ela vai acompanhar o Flávio no campeonato de motocross, pelo Brasil inteiro. Estranho eu não te contar, porque ela tá muito feliz. Parece até que eles vão casar, acredita? Casar, Bia? Como assim, não tava nem sabendo da sua viagem, que estranho. Vai, Bernardo, eles vão viajar juntos. Dormir juntos, passar os dias, as noites, tudo junto. Se isso não é casamento, eu não sei o que que é, né? Mas ela tá muito feliz, ela tá muito amarradona nisso. Tá, é. Também, né, Bernardo? Que garota não estaria? O Flávio, desculpa, meu amor, mas o Flávio é um gato, né? E ela apaixonada por ele, ela tá muito feliz. Caralho! Boa! Minha história é linda, é quase uma declaração de amor pra mim. Quer dizer, a personagem Tânia é só eu, né? É, Rita, assim, quando você disse que ia me processar, eu tive que mudar o nome de todos os personagens do livro. Ah, mas justo Tânia pra ser meu nome? Ah, Rita, que pô, na correria, sabe? O livro já tava quase sendo impresso, e eu tive que botar o primeiro nome que me veio na cabeça, sabe? Mas o que importa mesmo, Rita, é o personagem, sabe? A Tânia do livro é você, claro. Linda. A história é linda. É, Rita, e o melhor disso tudo é que eu não fiz isso só pra mostrar que mentia ruim e tal, sabe? Eu queria provar pra você que eu te amo, e eu queria que você me perdoasse. Então, você conseguiu tudo o que você queria. Consegui você também? Também não. Eu sou toda sua. Gente, vamos para com essa beijação, por favor, que eu quero meu autógrafo. Olha o respeito aqui, essa fila tem que andar, viu? Para que a boca vem. Eu também acho. Rita, eu tenho que voltar a autografar os livros. Claro, claro. Bom? Eu posso sentar do seu lado, meu autor? Deve, ô, Galocha. Opa. É, faz um favor pra mim. Pega uma cadeira pra Rita. Uma cadeira pra Rita. Valeu, Galocha. É, rodinho de outros. Reco é avião. Reco. É, ao meu amigo Reco, que você tire muitas piadas daqui. Reco, 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 Reco. A personagem Tânia, sabe? Só eu. Só eu. Ele só mudou os nomes.